O corretor, hoje, as ferramentas que ele depende muito é um carro, né? E celular, um carro, principalmente corretor de litoral. Um corretor de imóveis nosso hoje, da nossa empresa, roda no mínimo 40 mil quilômetros por ano. Então, ter a oportunidade de estar rodando numa T-Cross, por exemplo, vai estar num SUV, com um SUV baixo, vai estar andando um pouco mais alto. Quem anda num carro um pouquinho mais alto num SUV, por exemplo, é difícil quem quer voltar para um carro mais baixo, por questão de segurança também, que oferece na estrada, estabilidade, conforto. A T-Cross é um SUV, mas ao mesmo tempo é um carro compacto e que atende muito bem a demanda de um corretor de imóveis. Freedom!